Alvo de uma cobrança de mais de 10 milhões de reais do Atlético Mineiro, Fred reencontrará o ex-clube nesta quarta-feira às 21h30 no Maracanã, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Será a oitava vez que o centroavante vai enfrentar o Galo desde que o caso foi parar na Justiça, sendo a primeira com a camisa do Fluminense e após a condenação do jogador em segunda instância. Fred foi condenado a pagar a multa de 10 milhões de reais ao Atlético por ter infringido a clausa da rescisão contratual ao acertar sua ida para o Cruzeiro em dezembro de 2017. Na época da rescisão amigável com o Atlético, o clube colocou uma clausa no contrato que se o atacante assinasse com o Cruzeiro e tão somente com o Cruzeiro, Fred teria que pagar uma multa de 10 milhões de reais. Ciente da situação, a diretoria cruzeirense contratou o centroavante, que inicialmente se responsabilizou pelo pagamento do valor, mas depois contestou a validade da cláusula. Sem receber, o Galo entrou com processo em janeiro de 2018 e há três anos espera por uma definição. Desde a polêmica saída do Atlético, Fred já enfrentou o ex-clube em sete jogos. Foram duas vitórias, três empates e duas derrotas, quando ele marcou dois gols e deu uma assistência. O camisa 9 tentará repetir a lei do ex, agora pelo Fluminense. No primeiro turno, ele foi poupado pelo então técnico tricolor, Odaí Helma, e ficou fora do empate por um a um no Mineirão. Tchau. 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 Tchau.